Deputado Geraldo da Rondônia se nega a usar máscara e é retirado de voo em Porto Velho. Depois de se negar a colocar uma máscara de proteção contra a Covid-19 em um voo que iria decolar de Porto Velho com destino a Manaus, o deputado estadual Geraldo da Rondônia foi retirado da aeronave. A companhia confirmou, sem citar o nome, que uma pessoa foi desembarcada por comportamento indisciplinado no momento do embarque. Segundo a Anvisa, o uso de máscara é obrigatório nos terminais e dentro das aeronaves. Nós entramos em contato com a assessoria do deputado, mas não tivemos retorno. Olha, já foi discutido, inclusive, como consequência disso, de mais um episódio envolvendo o deputado Geraldo da Rondônia, a cassação dele na Assembleia Legislativa. E o presidente Alex Redano foi o único que votou favoravelmente, já de pronto. A própria mesa diretora tem esse poder. A cassação do deputado por falta de decoro. Só que os demais deputados preferiram não seguir o regimento e mandar para o plenário essa decisão. Eu já disse aqui, acho que há uns 90 dias atrás, que não se entende. O deputado foi recentemente condenado por sonegação fiscal. Alguns milhões aí que ele acabou não cumprindo com o seu papel de cidadão, junto ao Estado, no pagamento dos tributos da sua empresa. Só por isso já é um problema sério. Mas ele tem cometido alguns atos que não se explica. Outro dia ele foi arrastado, literalmente arrastado, para fora do prédio da Energiza, por um guarda, por um segurança, porque ele estava lá criando problemas. E tem sido assim. Então eu nem conheço, assim, já dei bom dia, boa tarde, boa noite para o deputado. Tenho o respeito por ele, como tenho por qualquer pessoa. Mas, lamentavelmente, ele, além do problema, do processo que ele tem, da condenação que ele tem, ele tem alguns comportamentos que não se entende, não se explica. Já cheguei a dizer, inclusive, aqui, que não é nem para a gente ficar julgando o deputado, assim, ele precisa de uma ajuda, uma ajuda de um profissional, porque as ações dele, as atitudes dele não são normais. E dizem que é uma pessoa extremamente dócil, quando está bem. Mas, quando ele não está bem, ele surta e comete alguns atos que não são dignos daquela pessoa que ele sempre demonstra ser. Ele sai fora. E isso, para alguém que representa a população, que está representando o povo. Como é que uma pessoa entra num avião e não quer colocar a máscara? Quando todo mundo faz isso, quando faz parte, quando você compra a passagem, você já sabe que vai ter que se submeter a isso. Aí você chega lá e não quer fazer o que todo mundo está fazendo. Aí, a retirada da força pela Polícia Federal, é lamentável. Não estou aqui pedindo a cassação dele, mas estou dizendo que a Assembleia tem que cumprir com o seu papel. Porque senão a população aqui fora fica achando que todo mundo é igual. E não é. Não é igual. Tem gente que teria outros comportamentos. A grande maioria dos deputados, talvez até todos os outros, não teriam esse comportamento do deputado. Geral da Rondônia. E aí ele está representando, ele é um representante do povo. Onde quer que ele vá, dormindo, ele está representando o povo. É lamentável que seja assim e a Assembleia está dando de novo um mau exemplo. Demorando para cumprir com o seu papel.